Em 1679, o físico francês Denis Papin, baseado nos estudos de uma alquimista chamada Maria Profetíssima, criou um artefato cujo objetivo era criar pressão lá dentro com água e mostrar que quando aumenta a pressão, também aumenta a temperatura da água. Esse artefato foi criado, foi muito utilizado em laboratórios e era conhecido como a marmita de Papin. Logo, se percebeu diversas utilidades para ele e começaram a ter versões da marmita de Papin, todas elas para uso industrial. Na verdade, durante dois séculos, ficaram fazendo esses artefatos enormes, que cabiam 100, 150, 200 litros de água e somente as indústrias usavam. Só no comecinho do século XIX, em 1909, uma empresa americana começou a fazer versões da marmita de Papin para uso doméstico. E aí foi criada aquilo que conhecemos como a panela de pressão. Vocês viram aí toda uma evolução através de fotos, desde a marmita de Papin até os primitivos utensílios domésticos, todos eles já com a preocupação da válvula de segurança. Aqui no Brasil, as panelas de pressão começaram em 1948, quando os três irmãos Curi, que vieram do Líbano, tinham inicialmente a ideia de importar panelas dos Estados Unidos, mas depois resolveram produzi-las aqui, criaram uma empresa chamada Panex, que já no ano de 1949 lançava as primeiras panelas de pressão brasileiras. A Panex, na década de 90, chegou a ser a maior produtora de panelas de pressão do mundo, produzindo algo como 3 milhões de unidades. A Panex, na década de 90, chegou a ser a maior produtora de pressão do mundo,